Música 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 Vou mostrar um pouco pra vocês Sobre essa festa Música DJ set No NDK Copa em bar de carpirinha Se liga Ó Aqui vai rolar um tango Música 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 Deixa o amor te levar Brio boy 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 tá claro e só você não repara Woh É que a vida logo logo vai passar Eu sei que se juntar eu e você ninguém para Yeah Deixa o amor te levar Brio boy 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 tá claro e só você não repara Woh É que a vida logo logo vai passar Eu sei que se juntar eu e você ninguém para A Bel ganhou a promoção e tá tatuando agora aqui ó Vai ligar ainda a house Já tá biscado e aí Rasta Acho que ele tá pior Só Música 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 Vamos? Vamos? Vamos, vamos